Outra questão muito importante para o cultivo de orquídeas é a água. As pessoas querem uma receita de quanta água dá por semana, quanta água dá por dia. Não tem receita, gente, porque cada orquídea vai ser diferente, cada substrato também vai ser diferente. E mais importante do que isso, cada região é diferente. Então, pessoas que vivem em regiões muito úmidas, elas vão regar menos. Pessoas que vivem em regiões quentes, elas vão ter que regar mais, em regiões mais secas. Quanto mais seca a região, mais ela vai ter que regar a orquídea dela. O que eu faço para saber se eu tenho ou não que regar a minha planta? Existe uma técnica muito fácil, muito simples, que é de você sentir com o dedo. Então, você coloca o dedo no substrato. Se você percebe que o substrato está úmido, você não rega a planta. Se você percebe que o substrato está com uma cor mais opaca e que ele está bem seco, você vai ter que regar a sua planta.